Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo aí dessa sexta-feira, trazendo muita informação nessa tarde do nosso Verdão. Já peço para que você deixe aquele like para fortalecer, já se inscreva, não se esqueça, é totalmente gratuito e ative o sininho das notificações em todas as notificações para você não perder nada aqui do nosso canal. E se você puder e quiser fortalecer ainda mais esse Resenha Alviverde, meu parceiro, peço para que você compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp com os amigos palmeirenses, porque é dessa forma da oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha, tá bom? Estamos chegando aí, gente, falta pouco aí para batermos 43 mil inscritos, então peço encarecidamente aí que você compartilhe com um amigo seu, tá? Você que está chegando aqui a primeira vez, se inscreva, meu parceiro, é totalmente de graça, tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Então inscreva-se, deixe sempre aí seu comentário e compartilhe com a rapaziada, tá bom? Família, e o avião do Palmeiras, hein, sai ou não sai? As informações atuais são as seguintes, o avião do Palmeiras está prestes a ser liberado, inicialmente a previsão era de que o avião estivesse disponível no final de abril, porém as burocracias para regularização da aeronave atrasaram e com isso o prazo foi estendido e o Verdão poderá utilizá-lo na primeira quinzena de junho, nesse período ocorrerá as oitavas de final da Libertadores, tá? Então provavelmente aí o Palmeiras estará pelos ares aí com o seu avião, já a partir das oitavas da Libertadores, né? O pessoal às vezes me pergunta aí, Pedrão, e o avião, o que aconteceu e tal? Tá aí, né, pra vocês que sempre estão questionando sobre o avião do Verdão. Bom, quero falar agora de Gabriel Menino, vocês lembram que a gente falou aí, alguns dias atrás, que ele entraria na justiça? Pois bem, hein, Gabriel Menino move processo contra o influenciador Rayan Santos, após ser acusado de estar envolvido em esquemas de apostadores. Menino afirma ter sido vítima dos crimes de calúnia, injúria e difamação. É, meu amigo, deu ruim, hein? É, pra você sair acusando. Agora vai ter que provar. Parece que eles já entraram com recurso lá, entraram com uma liminar, né, pra que esse conteúdo aí seja excluído das plataformas aí, das redes sociais. Mas, enfim, então é aquilo, né? Eu até falei pra vocês que eu fazia algumas críticas, alguns tempos atrás, e depois eu comecei a rever o jeito que a gente faz as críticas, né? Possivelmente pode soar como acusação, se bem que nesse caso o Rayan Santos acusou o Gabriel Menino, tá? Mas eu tô bem mais ponderado, estou revendo, né, as críticas aí que eu fazia lá atrás, dificilmente eu faço aqui no mesmo tom, na mesma forma, usando as palavras que eu usava lá, porque, né, pode soar aí, de uma forma diferente, e os caras, eles entram na justiça mesmo. Agora o Rayan vai ter que provar, é, meu amigo. Bom, e olha só, hein, mais uma acusação envolvendo a Bel Ferreira. Gente, os caras não aprendem, hein? Acabamos de falar aí, acabei de falar aí, né, do Gabriel Menino, que tá movendo o processo aí contra o rapaz, mais uma acusação nessa tarde de sexta-feira contra a Bel Ferreira. Olha só, eu espero que o Palmeiras faça alguma coisa, que o Abel faça alguma coisa também, porque assim não pode ficar. Desse jeito não pode ficar. Os caras falam o que querem, né, mais uma acusação. Olha só, gente, o jornalista Arnaldo Ribeiro do UOL acusou o Abel de intimidar os árbitros que apitam no Allianz Parque. Todos sabem, né, que o Arnaldo Ribeiro aí é um jornalista são paulino. Já falou que, acho que São Paulo tinha um elenco melhor do que o Palmeiras. É, cara, olha, de verdade, né, é complicado. Todo mundo sabe que ele é são paulino, e ele disse o seguinte, disse que a arbitragem morre de medo do nosso treinador. E é o seguinte, ele completa, hoje a arbitragem vai para o Allianz Parque com medo. Então, Leila Pereira, diretoria aí do Verdão, né, Abel Ferreira tem que tomar alguma providência. Palmeiras tem que tomar alguma providência, porque isso é uma acusação até grave. Isso é uma acusação grave. Falar que os árbitros vão para o Allianz Parque com medo, que o Abel intimida a arbitragem, que antes mesmo da partida os caras já vão para o Allianz Parque cheio de medo. O que é isso? O que é que essa UOL tá com esses caras aí, que foram tudo mandado embora da ESPN? Olha, a UOL tá com um corpo ali de comentaristas e jornalistas que, só por Deus, só por Deus, eu espero que o Palmeiras faça alguma coisa e esse cara vai ter que provar que a arbitragem, que o Abel intimida a arbitragem, que a arbitragem vai para o Allianz Parque com medo. O que é isso, gente? O que é isso? Lamentável o que esse cara falou, lamentável. Bom, e de última hora aí, desfalque no Santos, nosso rival de amanhã, tá? Pela sétima rodada aí do Campeonato Brasileiro. O Santos não deverá contar com o Mendoza amanhã. O atacante sentiu um problema aí de última hora na posterior da coxa e vira mais um problema para o técnico Odair Helman. Já havíamos falado aqui que Soteudo também gera um desfalque aí, confirmado. E agora, de última hora, Mendoza. Apesar que o Mendoza, né, se a gente tiver... Não com medo, pô, não com medo, mas... Se a gente for comemorar um desfalque de Mendoza, meu Deus, e tinha gente falando para o Palmeiras ir atrás do Mendoza quando ele estava no Ceará. O que você acha, torcedor? É uma boa notícia ou não? É um problema lá para o Santos, porque o Mendoza até, né... Pô, do time que o Santos tem, acho que o Mendoza até consegue se destacar, né? Mas você considera uma boa notícia esse desfalque aí de Mendoza na equipe do Santos ou não? Problema aí para Odair Helman. Bom, e sobre Marcos Rocha aí, notícia que até está pipocando aí, informação soltada pelo Nicola, gente. Vou esclarecer para vocês, hein? Marcos Rocha aí, o Nicola falou que o Marcos Rocha, que o Botafogo quer comprar, quer contar com o Marcos Rocha para 2024. É o seguinte, gente, o Marcos Rocha tem contrato com o Palmeiras até o final do ano. A gente já falou aqui várias vezes. E no meio do ano agora ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, tá? Mas como já falamos aqui, ele aguarda e dá prioridade ao Palmeiras. As informações que eu tenho é que Marcos Rocha, antes de decidir a sua situação com o Palmeiras, tá? Não vai assinar pré-contrato com qualquer outro clube, não vai ouvir proposta de qualquer outro clube, tá? Então assim, muita gente até falou aqui, pô, pode negociar o Marcos Rocha, temos o Mike e tal, isso e aquilo. Você, torcedor, deixaria o Marcos Rocha sair de graça no final do ano ou não? Então, já negociaria agora aí, se bem que agora dificilmente alguém vai fazer alguma proposta, porque ele tem contrato só até o final do ano e sairá de graça. Mas ele pode aí assinar um pré-contrato, só que as informações que eu tenho é que ele não vai, tá? Ele vai aguardar aí o Palmeiras. Se, se não houver acerto, tá? Ele sairá de graça, né? Já falamos aqui. E as informações também, já até passei pra vocês várias vezes, é que o Palmeiras vai oferecer mais um ano de contrato para Marcos Rocha. Algumas coisas, né, que precisam ser alinhadas. O Marcos Rocha busca mais uma valorização nessa questão contratual e o Palmeiras acha, né, que o Rocha deve dar uma segurada, o Rocha deve dar uma... deve... O Rocha tem que aceitar até uma redução salarial, né, pra poder continuar na equipe. Enfim, vamos aguardar. Pode ser que o Marcos Rocha esteja saindo aí, realmente, tá? No final de 2023, nada pra agora. Ele tem contrato com o Verdão aí até dezembro, tá? E aí em 2024, se não tiver acerto, ele pode se empintar em outro clube. Inclusive, gente... Ah, e o Marcos Rocha tem 34 anos, né? Tem 34 anos aí. Muita gente já... Pô, Pedrão, o cara é velho, já negocia, libera. Não tem problema que saia de graça. Eu quero que você deixe sua opinião aqui, tá bom? E amanhã ele pode voltar a ser relacionado pra esse jogo aí contra o Santos. E ó, saiu no GE agora há pouco, informação do Thiago Ferri. Ele fala o seguinte, que o Abel pode mudar o Palmeiras amanhã, tirando o Dudu e o Everton, para preservá-los, eu até entendo, né, pro jogo da próxima quarta aí, contra o Serro pela Libertadores. Só que eu acho que clássico, mano. Clássico não tem que poupar, não. O que vocês acham? Dudu e o Everton podem ser poupados? Gomes também, né? Alguns jogadores ali que já estão um pouco mais desgastados, né? Eles podem serem poupados aí pra esse jogo de quarta na Libertadores contra o Serro. O que vocês acham? Poupa no clássico ou não? Deixa aqui o seu comentário, tá? E bom, e esse negócio, essa informação, que eu vi alguns canais falando, né, o pessoal falando aí, que o Boca Juniors avisou o Palmeiras, já teria avisado o Palmeiras, que vai adquirir o Merentiel ao final aí do seu empréstimo, tá? O Merentiel que foi emprestado pelo Palmeiras ao Boca. Tem uma cláusula, né, no contrato com opção de compra, certo? Para o Boca Juniors. Só que é o seguinte, gente, não tem proposta nenhuma por enquanto. O Boca ainda não avisou o Palmeiras, não sei de onde tiraram isso, tá? Algumas notícias aí que circularam agora à tarde. E eu vou esclarecer pra vocês. Foi falado até o valor, né, que o Boca iria pagar o Palmeiras. Só que a gente não sabe ainda. O valor dessa cláusula aí, ninguém sabe, tá? Ninguém sabe o valor dessa cláusula de compra. Seguimos apurando pra ver o que acontece aí nesse desfecho. O Merentiel tá emprestado ao Boca Juniors até o final da temporada. Provavelmente, eu acho, tá? Eu acho, o Abel falou que se soubesse que iria mudar esse número de estrangeiros aí, né? Ele não liberaria o Merentiel. Antes era cinco no elenco. Agora são sete. Muito provavelmente o Abel vai querer contar com o Merentiel aí após o empréstimo com o Boca Juniors. Vamos aguardar, seguimos apurando. A gente vem passar tudo pra vocês aqui, tá? As informações atualizadas assim que a gente souber, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Deixa aquele like pra fortalecer. Se inscreva. Tamo junto. E avante palestra. E avante palestra.